Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima e hoje estou aqui em passeio e trouxe a minha mamãe A gente resolveu gravar esse vídeo bem mais bate-papo falando sobre ciúmes Porque ciúmes não existe só com namorada, existe com mamãe, com primo, com prima, com amiga Com tudo que é, porque ciúmes, gente, é uma coisa que assim, existe de qualquer forma Não adianta, pode ser um animal de estimação você ter ciúmes dele É normal isso já, a gente tem ciúmes até de bens materiais, então imagina porque a gente não vai ter da nossa mãe, né? E é porque a mamãe também não pode ter da gente, né? Então, se você quer saber sobre ciúmes, continue assistindo esse vídeo Então mãe, o que você acha sobre o ciúmes seu, sendo mãe, para filha? Depende do ciúme, tem ciúmes bons e tem ciúmes ruins Qual é o ciúmes bom que você diz? Ah, ciúmes de certo tipo de coisas, né? Às vezes quando está começando a namorar, quando já está adulta para sair Então são alguns ciúmes que são leves Entendi E assim, você acha que o ciúme atrapalha alguma coisa no relacionamento entre mãe e filha? Não atrapalha, porque é um ciúme bom, ciúme normal Não é aquele ciúme que... Toda mãe deve ter É, toda mãe deve ter Lógico, a gente ama, a gente tem ciúmes, é normal, natural Você não ciúme saliu, você não ciúme doentio É aí? Porque quer a filha só para a filha Quer prender a filha para sempre, porque a filha é dela Isso daí, gente Aí eu não concordo com esse ciúme Eu tenho algumas perguntinhas para você relacionadas a ciúmes Quando eu terminar, você pode fazer a mesma para mim, tá? Tá Como foi quando eu comecei a namorar? Ah, foi difícil Onde foi o ciúme? O ciúme ficou muito alto Mas... Medo de quê? De perder a filha? Ou de ficar sozinha? Mais medo de quê, assim? Ah, medo de tudo De tudo, que eu já vi que já estava começando a mudar as coisas Aquela menininha Minha Mocinha já Eu já tinha que dividir ela com outra pessoa Que ela ia gostar da outra pessoa Já ia se ligar mais de mim Mas aí eu fui levando numa boa E... Preferi aceitar logo Do que ficar, tipo, prendendo para não namorar Porque depois eu ia namorar escondido E assim, eu aceitei Mesmo tendo ciúmes Eu acho que assim Nosso relacionamento entre mãe e filha Ficou muito melhor depois que eu comecei a namorar, né? Eu acho assim Que eu fiquei mais cabeça A gente ficou bem mais amiga, não foi? Foi A gente conversou mais Então assim E passamos a conversar bem mais mesmo Sobretudo Porque às vezes Tem muita gente que começa a namorar E abandona a mãe, assim De lado Deixa a mãe e dá prioridade para o namorado Sendo que nós Ficamos cada vez mais unidas Uma contando as coisas para a outra E assim Meu namoro super bem Nosso relacionamento também Então Junto com o namoro Eu criei responsabilidade Então o ciúme da minha mãe Foi meio que baixando Hoje em dia ela não tem ciúme Não tem mãe? Não, muito pouco Muito pouco Muito pouco Porque se eu fico sozinha Às vezes ela sai e me deixa Ela fica triste, eu sei Aí eu Às vezes acho Ah, se ela me tivesse namorada Estaria comigo Mas depois é só uma coisa passageira Depois eu digo Ah, eu também fui assim E deixa ela se divertir Enquanto pode Porque depois que casa Acaba mais Não tem mais Não se pode mais aproveitar tanto Ah, que bom Que você pensa assim A próxima pergunta é E a liberação para sair? Como é que foi? Foi mais ciúmes Ou foi mais segurança? Mais segurança Então você não sentiu ciúmes Nesse ponto De eu sair assim Sem você? Não Eu senti mais segurança Eu tinha muito medo De você sair Acontecer alguma coisa Hoje em dia não Como eu também Já tenho mais confiança No namorado Aí eu já deixo sair Sim, já sou liberal Mas antes Eu era muito apegada Não deixaria jamais Eu nem saia de casa Só se fosse comigo Não deixaria sair Com amiga Com ninguém Mas aí hoje Já está bem tranquilo Essa relação de saque Eu já namoro há muito tempo Para quem não sabe Eu namoro há três anos Então Haja confiança, né? É Então Já está sendo natural Mas no início É difícil Aí você também Não tem que ficar triste Pela sua mãe Não deixar você sair Do seu namorado Ou você tem dois meses Do seu namorado E ela não deixar Isso aí é natural De toda mãe A mãe precisa de um tempo Para se adaptar Com a história Que a filha está namorando E etc Então Isso é só um tempo Eu demorei bastante ainda, tá? E também Outra coisa Que eu quero deixar bem claro Não que eu não pense Em segurança Só que agora Já eu sinto mais Que ela já está mais adulta Então Já sinto que ela também Já tem mais segurança Por ela e a si própria Você sente ciúmes De quando as pessoas Demonstram carinho Sobre mim? Não Acho lindo Fico muito feliz Quando alguém demonstra carinho Por a minha filha Porque É a mesma coisa Que está tendo Um carinho com mim Qual o significado Dos ciúmes Para você? Tem ciúmes Que às vezes É para Porque gosta Porque ama Mas tem ciúmes Não Que é doentinho Que é chato É exportável Magua muito Nas pessoas Mas Eu acho que o ciúme Tem que ser bom O ciúme Para você É uma coisa boa Ou uma coisa Que atrapalha? Não Atrapalhar Pode atrapalhar Como eu já falei O ciúme É um tio O que está acontecendo O que está passando Então Tudo é uma base De conversa Então o seu ciúme É uma coisa Relativamente boa Boa De amor De carinho Que demonstra Que a pessoa gosta Da outra Isso Entendi Então gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não vão ter ciúmes Da mãe de vocês Não tenha ciúmes A gente é Vocês De qualquer maneira Vocês estão sempre Em primeiro lugar Na vida da gente No coração Então não tem que Ter ciúmes Eu e minha mãe A gente é super grudada Super A gente sai para todo lugar Juntas Muito carne Então assim No dia que sai com alguém Diferente Por que saiu com essa pessoa? E eu? Esqueceu de mim Não me esperou É esse ciúme Assim sabe Então a gente é super grudada A gente é super amigas E a gente adorou Fazer esse tipo de vídeo Bem conversado Bem no nosso dia a dia mesmo É claro que todo mundo briga Tem aquelas discussões Né? Ninguém é totalmente perfeito A gente briga Mas a gente faz quase Na mesma hora Sim Não ficamos um minuto Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse cenário Desse estilo de vídeo Se vocês querem de novo A minha mamãe aqui no canal Comenta aqui embaixo Tá bom? E é isso Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau